Aranha aqui, que é da seleção brasileira, vai, meu kick-off, opa, valendo, chute forte, tá valendo, bandeirinha azul no campo, tentou a corrida pela ponta, consegue desvencilhar-se, opa, saiu ali na linha de 34 o Jordan, boa descida, muito alargados, né? Nisnak já tentou com o Eron, já consegue o first down e um pouco mais, é que é dos 10 anos, né? Do time, custando 5 reais, também tem um kit da T-Shirt, mas a bolsa por 40 reais, já vem o Cox agora, boa, passada, do ataque, um ataque de espectro, mostrando versatilidade, Nisnak com ela, tem tempo, passe no meio para a Eron, opa! Quase touchdown, quase, quase! Uma para o gol, muito rápido, corrida pelo meio com o Jonathan! Touchdown! Duas jogadas pela direita, uma pela ponta esquerda, flanela amarelinha, valeu, mas foi lá dentro! Opa, bem a corrida! Ah! Carlos Koch! Espectros! Não deixou o Ceará avançar, vai ter que chutar, foi bloqueado, a bola sobrou, bandeira azul, tá com o Espectros! Bola do Espectros! Bola do Espectros! Lá do sertãozão do nosso estado, beleza demais! Bom passe para o Eron! Essa conexão, Nisnak e Eron, ponto extra é bom! Opa! A bola caiu na mão do Cox, vai retornando, lá vem o Carlos Cox, consegue retorno, que bonito! Esse cara é show! Pagando de três pontos! Pega a ganha! Vamos só esperar a confirmação, foi dentro! Ótimo passe! Passe longo, muito bom! E a bola sobrou! Tá com o quebetalo, vai tentar correr! Joga no meio! Mais uma vez, tentativa corrida com o Bill, que agora conquista o touchdown, o Procéra Caçadores! No chute, é o One Cape... É o... Ah! Enganou a todo mundo e consegue dois pontos mais! Jackson Lima! Essa bela corrida do Talon aí... Bela corrida do Talon, isso! Quatro jardinhas, André agora... Nisnak, camisa 10 com ela... Passe longo pro Eron! Tô! Com certeza, né? Um pouco o ímpeto do time cearense... Chute de aranha... Confirmado! Mais uma corrida com o Bill, consegue já o touchdown... Consegue muito mais! Bela... Vai arriscar o Caçadores... Mais uma vez com o Talon, tentando corrida pelo meio... Pá, vamos ver se será que deu... No meio do campo, consegue passar pelo meio Bill... Bela corrida... Trinta... Quarenta... Olha o touchdown! Test-down! Test-down! Será que vem mais um fake aí? Chutou... Vamos esperar a confirmação, garantiu mais um ponto... Pode mudar... Vamos lá com ela... Push-down! Bela recepção do Eron, hein? Vamos lá... Mais uma corrida com o Bill... Vai longe... O Bill... Acompanhando... No canal oficial do João Pastor Especos... Opa, foram de QB sneak aí... Boa saída com o Ramalho... Consegue o first-down... Vamos lá, André... Último quarto de jogo... Já garantiu o first-down... Snack tem tempo... O Eron... O Eron... Conseguiu... Sai... Amigo... Que TD... Garantiu mais seis pontos... Vai o Aranha agora... Pro esta point... Esperando a confirmação... Levanta os braços... Bola com o Talo... Tentativa de corrida... Passe pro Malus... Garantiu o first-down... Sétima... Pelo meio... Sai... É... Resistir... Talo... Jogou no meio... Touch-down... O Ceará Caçadores... Lucas... Padua... Olha o Alex... A bola tá com o Alex lá em cima... Consegue o first-down... Isso é falta... Castles... Nessa posição aí... Temos que buscar o TD... Vai lá... Aranha pro chute... No meio... Opa... Ali o Igor Nery com o resultado da jogada. Confirmado pelas zebrinhas, fambul. Isso aí. Beleza. Todo mundo ligado, acostumado. Muito bom, a Valjão tá querendo marcar mais um. Consegue o first down e mais alguma coisa. Que bonito, que bonito. Mais um ponto extra. Opa, a amarelinha subiu. Vamos aguardar. Vamos lá. Passe do talo muito, muito, mas muito. Muito longo. Vamos lá. Lá vem ele de novo. Jonathan consegue o first down. Primeiro é pro gol. Agora foi o Nisnak. Do talo muito, pontuando bem. Isso aí é muito importante. Tá lá dentro. Ponto extra, válido. Ajoelhou. Vitória confirmada. 52, Spectrum 21. Caçadores, André. Justo, merecido? Merecido.